Olá amigos, tudo bem? Começando mais um vídeo para o nosso canal No vídeo de hoje, pessoal, vou trazer a vocês uma homenagem ao nosso amigo Daniel Estopa Que infelizmente veio a óbito, acabou falecendo Eu quero estar prestando essa homenagem em nome de toda a minha família De todos os meus inscritos, que provavelmente devem acompanhar o canal dele Que Deus conforte o coração de todos Principalmente da família, que é um momento muito difícil Infelizmente perdemos um grande mestre da marcenaria Um grande professor Que estava sempre disposto a estar ajudando todo mundo Eu vou estar tentando fazer uma homenagem breve Que Deus conforte o coração de todos E que nem eu falei Infelizmente acabamos perdendo um grande amigo Participava do grupo da gente Que eu participo também do GMB Sempre que tinha dúvidas Ele estava sempre disposto a responder todo mundo E é isso aí, galera Fica aí, meu humilde homenagem ao nosso amigo Daniel Estopa No canal Estopa Lab E que Deus abençoe todos E é isso aí, pessoal Muito obrigado Acompanhe aí um videozinho breve em homenagem ao nosso amigo Valeu Hoje a gente vai falar de uma das coisas mais legais de se fazer com madeira De um dos presentes mais gostosos de dar e de receber É um objeto que a gente pode colocar toda a nossa criatividade Desenho e expressão nele E são as tábuas de corte E esse universo de tábuas de corte e utensílios de cozinha É tão lindo, é tão bonito, é tão gostoso Tão cheio de criatividade Que hoje em qualquer mercado manual Feira de artesanato Exposição de criadores Sempre vai ter alguém oferecendo tábuas de corte Mas, peraí Será que essa pessoa obedeceu as quatro principais regras De como escolher madeira para fazer as tábuas de corte? Que maravilha transformar uma coisa tão bruta Isso aqui já transportou cereal, pneu, parafuso Transportou um monte de coisa E a gente transforma E desse material, o pallet, a gente faz cada coisa bonita Já fizemos o banco naquele outro vídeo E aqui agora fizemos essa mesa Ficou bem bonita A gente transforma o pallet Não é uma coisa assim que tem cara de pallet Mas ao mesmo tempo, quando você vê Você percebe a rusticidade, a origem e o toque urbano que essa mesa tem Então, aproveita o vídeo Vê até o fim Faça seu comentário Então, curta o vídeo aí Ficou bem bonita Essa parte toda aqui, que geralmente está rachada, cheio de buraco E é difícil, a gente perde muito tempo soltando Então, isso a gente vai jogar fora E salva só o filarinhão do pallet Então, essa parte aqui está boa Não tem rachadura, não tem buraco de prego, nada Vai acabar, logicamente, dando um acabamento muito melhor para o tampo da nossa mesa E aí, pensei bastante como apresentar para vocês um grampo sem fuso Fácil de fazer, que você utilizasse realmente pouca ferramenta e gastando muito pouco Olha, não é por nada não Esse aqui foi eu que inventei Ficou bom, hein? Esse vai ser copiado no mundo inteiro, hein, Letícia? Tomado É, pois é É isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado E aí, gente, espero que vocês tenham gostado